É pra dançar no Gola Niu, Gola Niu, vem com seu vaqueiro, o original E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tô flutuando, ó Ai, beleza E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor, vamos declarar pra você agora, ó Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, corra, bom danado Se essa aqui não dança vem coladinho Só um, um, dois palavras pra cá Tô coladinho, bora Tô coladinho Morro de vontade Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és um, dois palavras E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho